Salve pessoal, vamos lá então fazer mais um update do Bitcoin. Hoje dia 12 de dezembro, 11 horas e 39 minutos. E o que a gente pode esperar após essa correção aqui do Bitcoin? Será que a gente vai então mais abaixo? Vou comentar para vocês sobre isso. Também falar sobre a divulgação aqui do CPI que saiu aqui agora há pouco. E também comentar sobre a decisão de juros amanhã do Banco Central Americano. Vamos falar sobre isso na análise de hoje. Vamos falar sobre a SP500, DXY e Bitcoin aqui agora no curto prazo. Então, antes de mais nada, não se esqueça, se você quer apoiar os conteúdos do canal aqui, vai aqui embaixo do vídeo e aperta esse botãozinho do like que é muito importante mesmo. Não deixe de compartilhar essa análise para mais amigos. Se inscrever no canal se você não está inscrito ainda e ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo que é muito importante. Só dois recados importantes aqui para a gente começar. Primeiro que eu estarei hoje no canal do Caio Garé às 18 horas. Então, vai lá curtir essa live com a gente lá para a gente conversar sobre o mercado, o que a gente pode esperar. Vai ser bem bacana. Então, a primeira vez que eu estou aparecendo lá no canal do Caio Garé, então dá uma olhadinha lá. Vou deixar o link aqui em cima no quadrinho fixado aqui do YouTube para você já não perder e botar as notificações para você ser alertado quando a gente iniciar essa live. E também não deixe de criar sua conta aqui na corretora PrimeXBT, pessoal, que está apoiando o meu canal. Crie sua conta. É uma corretora que você vai gostar bastante de operar aí com certeza. Bem fácil de criar a conta. Deixa criada já para você acompanhar aqui. Vou mostrar estratégias para vocês em breve aí também na PrimeXBT. Corretora muito fácil de utilizar, com taxas muito baratas. Tem aplicativo para celular. Você pode operar ali na corretora, pessoal. Vários índices, commodities, forex, tudo usando essa margem em Bitcoin e criptomoedas. E tem copy trade e bônus de 7% de depósito, até 7 mil dólares. E para quem comentar aqui nesse vídeo de hoje, quem comentar, eu vou sortear aqui nos comentários do vídeo, 60 dólares de margem para operar na corretora PrimeXBT. Então bote seu comentário que você espera do Bitcoin depois dessa queda. Será que a gente vai mais abaixo? Será que a gente vai buscar romper o topo anterior e continuar essa subida? Quero saber a sua opinião. Comente aqui abaixo os comentários que forem aí construtivos. Vão estar elegíveis aí a concorrer 60 dólares para operar na corretora PrimeXBT. E link aqui abaixo na descrição, comentário fixado do canal. Beleza? Então vamos lá, caras. Vamos falar sobre o Bitcoin aqui, importante. Primeiro, caras, saiu então o CPI aqui. Saiu então dentro do esperado, nada fora aqui do que está esperado já. Então assim, não acho um indicador que vai mudar muita coisa aqui para o mercado, mas tem coisas importantes que eu vou comentar para vocês aqui sobre a SP500 da XY. Também a gente teve aí, amanhã a gente vai ter a divulgação da taxa de juros. A princípio a taxa vai permanecer inalterada ainda, mas vocês podem olhar aqui para os demais meses, qual que é a previsão para janeiro, por exemplo. Janeiro já está aqui, por exemplo, mantendo inalterada para janeiro também. Março aqui já temos aqui um pouco, o mercado já começa a estimar aqui que poderíamos ter cortes na taxa de juros. Então eu acho que antes de março a gente não pode nem cogitar cortes. Aí até lá muita coisa pode acontecer ainda no mercado. Então para amanhã não espero muito nada diferente aí. Acho que o Jerome Powell vai falar a mesma coisa de sempre, que espera dados de inflação melhores, etc. Contudo, vamos olhar aqui rapidamente a SP500 e o DXY. O DXY eu comentei para vocês que a gente está buscando fazer um fundinho aqui. A gente teve uma divergência bullish aqui no 4 horas. A partir daqui o DXY fez um fundinho importante. Vamos ver se ele consegue aqui agora, se ele vai de fato continuar essa subida. E se isso continuar aqui, pessoal, realmente a gente vai formando um topo importante para o mercado. não só para o Bitcoin, também como para a SP500. O que me preocupa aqui na SP500, apesar dela estar quase aqui praticamente rompendo o topo histórico aqui, pessoal, vamos pegar aqui o gráfico diário para dar uma olhadinha melhor. A gente tem aqui, o que me preocupa bastante, é uma divergência. A gente está quase rompendo o topo histórico aqui na SP500. O que me preocupa aqui nesse momento, além do DXY que está formando esse fundo aí, para mim a divergência de 4 horas, DXY pode ser um fundo importante semanal. Então, para mim, DXY corrigiu o zona de 68. Agora aqui potencialmente pode começar algo inesperado. Então, isso é importante. A gente tem também aqui esse P500 só fazendo uma divergência bearish no RSI no semanal. Isso me preocupa um pouquinho. Então, se a gente começar a voltar para dentro aqui, não continuar essa subida aqui para buscar o topo anterior, buscar o topo anterior e voltar para dentro aqui dessa região, isso pode ser bastante perigoso aí. A gente voltar a testar talvez essa linha de tendência aqui embaixo. Isso poderia levar o Bitcoin a corrigir muito mais aí. Então, além aí dos 39.500 dólares que eu estou de olho aqui agora no curto prazo. Então, bastante cuidado aí. Acho que a gente está bem próximo de formar pelo menos um topinho local para o mercado para os próximos, talvez os próximos um mês, dois meses aí. Então, isso é importante acompanhar. Estou de olho aqui agora nesse momento. E o Bitcoin, vamos lá então comentar sobre o Bitcoin, caras. Eu vou comentar para vocês brevemente que eu estou de olho aqui. Para os membros do canal, vou fazer uma análise mais detalhada, tá, pessoal? Vou resumir aqui as análises um pouco para vocês, porque eu acho que muita gente não consegue entender o que eu estou aqui explicando e talvez não tenha conhecimento para isso. Inclusive, eu estou gravando conteúdo para os membros que querem aprender mais sobre o meu Trade System, como eu estou utilizando, quais são os indicadores, como analiso eles, como interpreto eles. Eu estou gravando conteúdo para os membros do plano Trader, tá bom? Então, se você quiser aprender comigo, vai lá, participa do mesmo canal. E para os membros do Bitcoin, eu vou estar detalhando o Bitcoin nas miúças ali, vou entrar no detalhe. Se você já sabe os indicadores, você pode participar do plano Trader, que eu vou, pelo Bitcoin, que eu vou detalhar o Bitcoin ali em tempos gráficos menores. A gente vai entrar bem, pontos importantes aí que eu vou comentar aqui brevemente na análise de hoje, tá bom? Então, no Bitcoin, pessoal, o que eu estou de olho aqui agora é essa zona aqui, essa zona aqui, eu até botei um alerta que próximo dos 43 mil dólares, tá? Uma zona importante, porque a gente tem aqui uma zona, obviamente, puxando aqui esse topinho aqui até o fundo, a zona de 0,68. E aqui nessa região, a gente tem um pouco de liquidez, tem também alguns zonas de imbalance, que eu vou comentar aqui para os membros daqui a pouquinho, essas zonas que eu estou de olho. Então, aqui, pessoal, se a gente ver uma subida do Bitcoin com queda do open interest aqui, tá? Nessa região, daí sim eu vou estar de olho aqui para buscar um short no Bitcoin, tá? Aqui está um pouquinho arriscado fazer um short no Bitcoin nessa região. Então, acho interessante, teve muito volume, muita liquidação nessas regiões aqui, tá? Então, eu não estou querendo shortar o Bitcoin aqui, vou esperar, se ele der a oportunidade aqui nessa região, vou voltar a shortar, porque eu acabei shortando esse movimento aqui, quem acompanha o canal sabe, estava, né, os membros também. Comecei a shortar aqui a partir dos 413,900. Fiz outra, aqui fiz uma parcial, né? Foi exatamente isso aqui, pessoal, tá? Quem olhar os vídeos do canal vai ver isso aqui. 413,900 fez um short, parcial nos 413,100. Depois, rescalei aqui o short nessa região aqui e acabei realizando praticamente tudo ali na região dos 41,800 dólares, tá? Um pouquinho mais abaixo ali, o preço médio ficou um pouquinho mais abaixo, 418,00, tinha umas ordens mais abaixo que pegaram, tá? Incrivelmente. Então, agora, a partir de agora, eu estou de olho para potencialmente escalar ordens de venda aqui nessa região, só que eu preciso ver um sinal mais claro aqui, tá? Eu preciso realmente ver um sinal importante, mas antes daqui eu não vou tentar abrir ordens no Bitcoin. E para mim, compras no Bitcoin, pessoal, eu estou cogitando compras só a partir lá da região dos 39,900, se tivermos, então, sinais importantes. Porque 39,500, desculpa, a gente tem o gap nessa e-mail que é importante, então eu estou de olho nessas zonas aqui do gap dos 39,500, e a partir dali eu poderia ficar de olho para compras no Bitcoin, se a gente tiver muita liquidação, muita queda do open interest, pode ser uma zona interessante, tá? Mas, de fato, a gente tem suporte mesmo para o Bitcoin, que eu acredito que é um suporte forte, na zona próxima dos 38,300 dólares, tá? Eu venho mostrando a vocês aqui também esses indicadores aqui de sentimento, a gente tem open interest para o Bitcoin, a gente tem aqui essa zona dos 38,300, que a gente tem um certo grande zona de open interest aqui agora, então, para mim, aqui pode ser uma zona interessante, uma buy zone próxima dessa região aqui, tá? Entre 39,500 até a região dos 38,500, aqui pode ser uma zona interessante para fazer compras, então, para o Bitcoin, tá? Mas, caras, é importante de frisar aqui, tá? É bem importante frisar aqui, a gente subiu bastante com o Bitcoin, isso é muito importante, então, as compras tem que ter stop, tá? Para mim, perder os 38,300 é sinal de muita fraqueza do Bitcoin, e a gente pode, sim, é bem possível a gente voltar aí abaixo dos 35, 32 mil dólares, é possível isso acontecer, tá bom? A gente está esticando bastante, esticou bastante, então, assim, não descartem, e para mim, então, o ponto importante aqui, que eu não quero ver o Bitcoin perdendo, é a região dos 38,300, tá? 38,300 sendo perdido, essa zoninha seria por aqui, mais ou menos, ó, e a gente pode, então, abaixo aqui, 37 para baixo, obviamente, uma zona que tem muito volume, tá? Muito volume aqui, desculpa que o meu gráfico está um pouquinho travado, não sei o motivo que está acontecendo isso, mas o 3DView tem feito isso aqui, quando eu estou com a... Acabou, fechando as anelas aqui, certo? Dá um bugzinho, mas, então, essa zona aqui tem bastante volume, tá? O Bitcoin poderia testar, inclusive, o CPR mensal está aqui, os pivôs centrais do CPR, tá bom? Então, eu estou de olho nessa região dos 38,300, para ver se ela vai segurar de fato como suporte, caso a gente perder, daí a coisa fica dramática, o Bitcoin eu vejo que a gente poderia testar essa zona de 66 aqui por aqui, aí a gente vai ter que ver como vai ser os indicadores aí ao longo do tempo, tá bom? Mas, por enquanto, eu estou cauteloso aqui, tá, pessoal? Para eu realmente fazer esse short aqui, eu estou esperando um teste. Vou tentar carregar essa página de novo, pode ser que me ajude aqui, porque realmente o 3DView não tem me ajudado muito. Eu carrego a página e volta a ficar normal aqui, tá? Vou botar aqui 4 gráficos na 4 horas. E a gente tem aqui o seguinte, o que eu estou de olho aqui então para poder buscar um short no Bitcoin é o seguinte, caras, se ele subir aqui agora nessa região dos 38, 43 mil dólares, deixar uma queda no open interest aqui, deixar um voluminho aqui, uma sombrinha, daí eu posso tentar fazer um short Bitcoin com stop aqui em cima, tá bom? Mas antes disso, eu não vou arriscar short com Bitcoin, tá bom? Acho que é arriscado aqui, a gente pegou muita liquidação, muita liquidez aqui, se não me engano foi cerca de quase 1 bilhão de dólares de venda mercado, a gente teve 50 milhões de dólares aqui de liquidações nessa região, tá? Então é um pouquinho complicado, não tem motivos para se apressar aqui e buscar a operação que não tem, tá bom? Então estou esperando aqui a região dos 43, se ele pega, se ele pegar aqui, eu vou avisar também lá no grupo VIP do Discord, como eu avisei que estava shortando nessa região, para que a gente possa conseguir aí se posicionar nesse movimento, tá? Mas obviamente a gente tem liquidez aqui em cima, tá? Então se o Bitcoin começar a passar muito aqui na região dos 43 mil e 600, 43 mil e 700, fica perigoso, tá pessoal? A gente tem bastante liquidez aqui na região dos 45 mil e 300, então o Bitcoin poderia, não seja de outro mundo, ele fizer uma porrada aqui em cima também, tá? Então existe o risco, eu estou esperando uma beliscada aqui nessa região dos 43, deixando o volume, deixando uma queda no open interest para poder buscar uma operação de venda. Antes disso, não vou mexer no Bitcoin, e vou deixar aqui, vou ficar observando o mercado, tá bom? Então, Carlos, eu acho que é isso, tá? Eu vou para os membros do canal, eu vou fazer aqui uma análise também detalhada dos indicadores, vou entrar na Ethereum também, vou fazer um preenche aqui a pouquinho antes do almoço aí, tá? Então fiquem de olho aí no canal. No mais, é isso, a gente se vê dependendo da movimentação do preço do Bitcoin, espero que você tenha gostado aqui do vídeo, deixa o likezinho para apoiar, que é muito importante, e a gente se vê então aí na próxima. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho